Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização dos totens droídicos na quest Acilada. Então é assim galera, vocês vão vir nessa área que eu tô mostrando aqui a vocês. E aqui nessa área vocês vão pegar o primeiro totem que vai tá aqui. De boa? Depois, vocês vão vir na próxima área que eu vou mostrar a vocês, que é essa aqui. Chegando aqui vocês tem que ir ali num galho até ativar esse circuito vermelho. Depois que esse círculo desligar, vocês voltam no galho e pegam o segundo totem. Mesma coisa pro terceiro que eu vou mostrar aqui a vocês, exatamente como eu fiz. Vocês vão vir nessa área aqui, que eu tô mostrando a vocês. E aqui, vocês tá vendo ali piscando? É aqui que você vê a mesma coisa que foi lá atrás. Ativa a área vermelha, luta com os caras, quando a área vermelha sumir, pronto, vocês vão lá e pegam o totem. Eu fiz um vídeo aí mostrando a localização de todas as sidequests aqui na parte norte. Se vocês quiserem, peçam que eu coloco pra vocês na descrição. Depois vocês chegam aqui, galera, falando com esse cara e a missão fica completa. Mas eu vou dar continuidade aqui, porque tem outra parte que também é importante. Vocês vão vir nessa área aqui. Vão vir aqui nessa danger. Ou mais morra, se você preferir. E aqui que vocês vão pôr esses totems que vocês apanharam, que vocês apanharam. Que é um aqui, é outro aí. E o terceiro ali, claro, vai aparecer um boss. Claro, eu vou fazer um corte, não vou ficar mostrando a luta com o boss toda. Vou fazer um corte até quando ele tiver com a energia quase no fim. É só esperar um pouquinho. Tá ali o boss, ele apareceu. A vida dele também tá quase no fim. Basicamente dá pra bolar ele, porque ele tá sendo controlado lá pela mulher. E eu tô fazendo esses dashes aqui, porque eu tô passando um lado pro outro. E eu tô invencível com a minha bolha de novo. Se vocês quiserem, pensam que eu coloque muito na lista. Eu tô mostrando onde é que eu tenho essa bolha, qual é o talismã. Também podem comprar, se vocês já não conseguirem apanhar ele. Tá de boa, agora vocês falam com ela. Vou fazer aqui um corte, vocês podem ver aí do lado de vocês o restante. Depois vocês vêm aqui nessa localização, falam com o cara e a missão fica completa. De boa, então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Eu quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa. Oi.